Bolsa Família 2024. Veja o calendário de pagamentos em julho. Primeiros a receber serão os beneficiários com número de identificação social com final 1. Pagamento previsto é de R$ 600,00 por família, com possíveis adicionais. Os valores serão pagos de forma escalonada até o fim do mês. A Caixa Econômica Federal inicia os pagamentos de julho do Bolsa Família no dia 18. Os primeiros a receber serão os beneficiários com número de identificação social com final 1. De acordo com o Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome, o benefício será pago durante os últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada, com exceção de dezembro, quando o calendário é antecipado. Há exceção também para os moradores de municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo Governo Federal. Para essas pessoas, o pagamento será realizado de forma unificada no primeiro dia do repasse, independentemente do número final do NIS. A Bolsa Família prevê o pagamento de, no mínimo, R$ 600,00 por família. Há também os adicionais de R$ 150,00 por criança de até 6 anos, R$ 50,00 por gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, R$ 50,00 por bebê de até 6 meses. Confira o calendário do Bolsa Família para julho de 2024. Final do NIS 1, o pagamento será em 18 de julho. Final do NIS 2, o pagamento será em 19 de julho. Final do NIS 3, o pagamento é em 22 de julho. Final do NIS 4, o pagamento é em 23 de julho. Final do NIS 5, o pagamento é em 24 de julho. Final do NIS 6, o pagamento é em 25 de julho. Final do NIS 7, o pagamento é em 26 de julho. Final do NIS 8, o pagamento é em 29 de julho. Final do NIS 9, o pagamento é em 30 de julho. E final do NIS 0, o pagamento é em 31 de julho. Ao longo do ano, a previsão de pagamentos é agosto, de 19 de agosto a 30 de agosto, setembro, de 17 de setembro a 30 de setembro, outubro, de 18 de outubro a 31 de outubro, novembro, de 18 de novembro a 29 de novembro, dezembro, de 10 de dezembro a 23 de dezembro. Quem pode receber o Bolsa Família? A principal regra para receber o benefício é ter renda mensal familiar de até R$ 218 por pessoa. Para se enquadrar no programa, é preciso somar a renda total e dividir pelo número de pessoas. Caso o valor fique abaixo dos R$ 218, a família está elegível ao Bolsa Família. Os beneficiários também precisam arcar com contrapartidas como manter crianças e adolescentes na escola, fazer acompanhamento pré-natal, no caso de gestantes, manter as carteiras de vacinação atualizadas. Onde se cadastrar? Os beneficiários precisam se inscrever no Cadastro Único. É o principal instrumento do governo federal para a inclusão de famílias de baixa renda em programas sociais. E aguardar uma análise de enquadramento. Estar no Cadastro Único não significa entrada automática aos programas sociais do governo, uma vez que cada um deles tem regras específicas, mas o cadastro é pré-requisito para que a inscrição seja avaliada. Veja como fazer o Cadastro Único do governo federal. Como sacar o Bolsa Família? Os beneficiários recebem e podem movimentar os valores pelo aplicativo Caixa Tem e Internet Banking. Assim, não é necessário ir até uma agência da Caixa Econômica Federal, que é responsável pelo pagamento do Bolsa Família. Para realizar esse saque, segundo a Caixa, os beneficiários também podem utilizar o cartão do programa para realizar compras nos estabelecimentos comerciais por meio da função de débito. Além disso, há a opção de realizar saques nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, além das agências bancárias. Apoio da Caixa Econômica Federal